Jotas de Ames, áudio e vídeo Jotas de Ames, áudio e vídeo Se arrepeta a mão, se arrepeta a mão Chama no forro Ismael Forros Nós somos parceiros Danilo Cabelos Piel e Divulgações Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Vaquejado e desmonteiro Quando toca o zê Nós estamos embasando Tomando litro de brega E na brasa queimando Que não tem miséria Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Vaquejado e desmonteiro Vaquejado e desmonteiro Nós estamos em mente Liga, balas Vai, joga, vai, joga Olha na pista o vaque Derrubando boi a parte Vaquejado é patrimônio do norte Votas de bal e chapéu É a farra do raquê E depois da insulta Vamos descer por vizê Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Que nem é tudo louco Quando toca o zê Nós estamos embasando Tomando litro de brega E na brasa queimando aqui Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Não vai que não vai ficar louco Quando toca o zê Nós estamos embasando Tomando litro de brega E na brasa queimando Aqui não tem miséria Olha na pista o vaquejado Derrubando boi a parte Vaquejado é patrimônio do norte Que não vai ficar louco É a farra do raquê E depois da insulta Vamos descer por vizê Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Que nem é tudo louco Quando toca o zê Nós estamos embasando Tomando litro de brega E na brasa queimando E na brasa queimando Aqui não tem miséria Mas hoje tem vaquejado e desmonteiro Não vai que não vai ficar louco Quando toca o zê Nós estamos embasando Tomando litro de brega E na brasa queimando Aqui não tem miséria Você vai danando Dos meninos É o Brint Dá pra chá Nova Opção Produções J James Áudio e Vídeo Você que tá aí fora, chega pra cá Vamos dançar muito forró Forró pega, deu de certo que não aguenta Forrózão do mastigado da jumenta O mastigado da jumenta Fumou, seu Gabriel Gabriel Forró pega, deu de certo que não aguenta Forrózão do mastigado da jumenta O mastigado da jumenta é bom demais Se tu aguentar por do lado Isso aqui tá bom demais O mastigado da jumenta aí tá foda Isso aqui tá bom demais Grupo de segurança, Pantera Negro Forró pega, deu de certo que não aguenta Forrózão do mastigado da jumenta O mastigado da jumenta é bom demais Se tu aguentar por do lado Porró pega, deu de certo que não aguenta Forrózão do mastigado da jumenta Agradecer a galera que veio lá no São José dos Divinos Galera do Maranhão também, aquele abraço É de lá 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 Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais É de lá 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 A jumenta é bom demais A jumenta é bom demais Fumaça, Gabriel Jumenta é doida Forrózão do Jotas de Ames Áudio e Vídeo Se comando Bora, big some O pizento já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Tão no mó O pizento já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Tão no mó O pizento já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Tão no mó Do revivo O pizeiro tá rolando O pizeiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Tão no mó O pizeiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Tão no mó O pizeiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, as farinas já tá faltando O pizeiro tá rolando Três dias de bagaceiro Três dias de bagaceiros Jogou, tem forró, tem a dor e a morena pra dançar o chanó Que tem força nas canelas, já tão preparado O vaqueiro campeão e já saiu o resultado Na vaga da banhada, o gol foi derrubar O vaqueiro campeão e já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o fêmio da vaqueja não, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Clube moído vai ser grande, vai até o sol ganhar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o fêmio da vaqueja não, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Clube moído vai ser grande, vai até o sol ganhar E pode graça no sapato, hoje é noite em forró Minha lourinha morena pra dançar o chanó Que tem força nas canelas, já tão preparado O vaqueiro campeão e já saiu o resultado Clube moído vai ser grande, vai até o sol ganhar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o fêmio da vaqueja não, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Vamos comemorar, que o fêmio da vaqueja não, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Vamos comemorar